Todas as noites quando rezo eu medito O que vem lá de cima, meu Jesus Todo mal que vivemos sob a terra Cada lágrima que cansa sobre as luzes O que podemos fazer tão pequeninas Como agradar o bom Jesus Com amor nós poderemos fazer muito Por exemplo, consolar nosso Senhor Força Jesus, não se preocupe Se o Senhor está tão triste Com nosso amor queremos consolar E ver de novo o seu sorriso Aqui, ver de novo o seu sorriso Aqui, ver de novo o paraíso Eu amanheço por toda minha família Meu papai, minha mãe, meus irmãos Que sempre estou sorrindo ao meu lado Me trazendo muita felicidade Mas depois me lembro de outras crianças Que não tem a mesma sorte como eu Sem amor se cresce com dificuldades Quanto a dor para o nosso bom Jesus Força Jesus, não se preocupe Se o Senhor está tão triste Com nosso amor queremos consolar E ver de novo o seu sorriso E ver de novo o seu sorriso aqui É importante a oração de uma criança Tão importante Tão importante pois no seu coração tem Tanta beleza que o Senhor dá um sorriso A beleza que o mundo salvará Força Jesus, não se preocupe Se o Senhor está tão triste Com nosso amor queremos consolar E ver de novo o seu sorriso aqui E ver de novo o seu sorriso aqui E ver de novo o paraíso aqui